Já volto com o Rodrigo lá em Chapecó, porque agora ele vai dividir com a gente uma história muito bacana, gente. Prestem atenção nessa história. Rodrigo, eu tô apaixonada por esse menininho. Conta pra gente essa história. Um querido, né, Márcia? Porque nesses dias de hoje, quando muitas pessoas pensam mais em si e acabam deixando o próximo de lado, essa história que nós vamos mostrar agora traz uma reflexão para as nossas atitudes e também mostra que pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Nós vamos conhecer o Gustavo, de apenas 12 anos. Ele mora na cidade de São Miguel do Oeste, aqui no extremo oeste catarinense, e teve uma ideia super bacana. Na casa dos pais dele, tem um pé de manga, de fruta de manga, e ele viu que essas frutas estavam caindo no terreno e apodrecendo. Se ele pegasse essas frutas logo quando caísse, poderia ser para consumo, só que a família não estava dando conta de comer tanta fruta. Então, o que ele resolveu? Resolveu dividir com quem passa pela calçada na frente da casa dele. Então, Márcia, ele fez uma cestinha e colocou o seguinte aviso. Peguem à vontade. E além das frutas, ele ainda deixou sacolinhas para o pessoal poder levar para casa. Vamos conhecer agora um pouco o Gustavo. A gente tem uma fala dele. Vamos ver, Márcia. Essa ideia consiste em repartir o que a gente tem de mais. A ideia surgiu quando a gente estava cortando os galhos e tudo mais. E daí, a gente teve essa ideia. A gente estava cortando os galhos e daí a gente viu que caia muita, mas muita manga mesmo. Porque a gente tem um pezão, né? E daí, resumindo, eu vi que estava muita e que a gente não ia comer tudo aquilo sozinho. E daí eu decidi repartir com aquelas pessoas que precisam e que querem. E daí eu deixei uma caixinha ali e daí as pessoas vão pegando. Eu me sinto ligeiramente bem, me sinto mais solidário, né? Já que meus pais, desde quando eu era pequeno, eles prezavam que a gente deve ser solidário e repartir o que a gente tem com os outros. Eu espero que as outras pessoas que também possuem em casa os pés de fruta e que sobra ou que tem de bastante, repartir com as outras pessoas. Não custa nada e a gente é mais solidário, né? Que legal, né, Márcia? Isso mostra a solidariedade do Gustavo e principalmente a educação que ele recebeu dos pais. E vamos aceitar esse convite que ele deixou no fim do vídeo. Vamos ser mais solidários e compartilhar, pensar e olhar mais para o próximo. Que exemplo bonito, né, Márcia? Que eu encerro essa minha participação do Grande Oeste trazendo esse momento para a gente compartilhar e ser mais amor. Compartilhar amor e solidário com as pessoas. Com você, Márcia.